Música Governo se recebe o restaurante no supermercado Siria e Itaceibu, nebelace-lo arrendimento para o Estado. Secretário de Estado, assunto toponímia na organização urbana nebeda-da unha exiguta programa Governo da CNN Homoto Mós Organizado Saudável Seguro onde asai comunidade hiela e área protezida no espaço público e capital dele. Se asai restaurante no supermercado Siria e Itaceibu, e o liu siratebe durante nele la selu arrendimento para o Estado. O que é o serviço e Itaceibu é o serviço, a minha linha de coordenação de formação não é claro. Se a gente tem o serviço, a minha atual serviço, porque a terça propriedade apresenta a minha data sobre o que eles. Apresenta dados, ida, maio, raio, estatuto, alusão, ruas, e a área bastante. Dê-não, o serviço. A manhã estou agora, e a parte em bar, a bar, que a manhã seira questionar, eu, o sábado ainda não é na verdade sou, o sábado ainda não é na verdade sou. A manhã está no contrato, lá haverá o Estado, o governo. A manhã está no sério. Mas agora, ainda oi, quando a... Dizendo-lhes, você que está gostando de atender, mas, você tem uma aula de... o Jorge Neto, que é que ela me explica, você que lhe há o contrato da Estado, que a AID está no meio, que, o que você vê, é que a você faz uma informação clara. Mas, há uma técnica terça, com ela, que dá-lhes, que é claro, que a pessoa, você que é uma coisa, depois, você que... a... maluja, a pessoa, o restaurante, você pode... também, você que está em algum lugar, o hallou, mas, agora, a gente, o que está em tudo, a gente, 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 O senhor é o meu colega, o senhor tem muita informação. Se não está na renda do Estado, mas aí a nação, aí a razão tem que curar essa história. Santina de Jesus, Marito da Costa, Gêmen.